Fala aí gente, Dum aqui pra gravar um vídeo. Hoje vamos estar gravando um vídeo referente a nossa motoca aqui, a nossa CBR 250R. O que a gente vai estar vendo hoje? Eu vi ali no grupo da CBR que tem muita gente com dúvida em relação ao painel dela. Bom, vamos lá. Como é que faço pra mudar a hora? Basicamente foi isso que foi perguntado. A gente vai clicar aqui, vai virar a chave, vai apertar o botão Mode e o Reset junto. Quando você fizer isso ele vai piscar ali. Piscou. Feito isso, agora eu vou só no Reset aqui. E ele vai aumentando a hora, no caso 6pm, pós meio dia, então 6 da tarde. Antes do meio dia, deixa eu ir pra eu voltar pro PM ali. São, acho que são 3,5 agora. Aí eu aperto o Mode e ele pula pro minuto. Eu venho aqui e subo. E boto 3,5. E aperto o Mode e ele volta pro menu original. Certinho? Tá aí, galera. Qualquer coisa, vamos aproveitar e dar uma ligadinha nela. Moto sensacional, galera. A minha tá com 18.360km ainda. Bem inteirinha, linda. Linda, 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 linda. Minha pretinha. Eu troquei os LEDs dela porque queimaram. Aí eu paguei R$12,00 o par. Por enquanto eu só troquei isso nela. E os pneus, eu troquei quando eu comprei. Eu tô usando dois pneus Vipal. O traseiro é o 140,70,17. E o dianteiro é o 110,70,17. É isso. Valeu.